Então, vamos dividir a Banda Roupa Nova em três duplas. Cada dupla escolheu uma canção, mas não é exatamente pra gente tocar. O que a gente vai tocar é um detalhe. A gente escolheu essas canções pra vocês cantarem. De verdade. Sem vergonha, sem grilo. Comemorem, celebrem a vida, que é a coisa mais importante. Vambora. Três, quatro, três. Abriu minha visão, o jeito que o amor Tocando o pé no chão, alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de esperar E não vai embora Tocando o pé no chão, alcanço as estrelas Cantando o pé no chão, alcanço as estrelas Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vem não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez parar Vamos quebrar tudo, meu irmão Você me fez parar Se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida é canção ou te ensinar Sei que amor nos dá azar Mas volta pra cá Pode ser, mais alto, agora mais alto, vai Sei, não é ressuscitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Obrigado